Aparentemente atropelaram essa cobrinha aqui Quer dizer, tá parecendo um lagarto sem perna que eu vi esses dias aí E os passarinhos estão tentando pegar ela aqui Fazer o que? Já que atropelaram, né? Vou pôr no cantinho aqui A natureza é assim, né? Nada é jogado fora A desgraça de um é o alimento de outro